Quando eu vi essa matéria, eu me lembrei da frase de Lula. Prestem atenção. Tudo que você pega de Lula, né? Eu sou o homem mais honesto do mundo, não tenho uma viva alma mais honesta do que eu. Aquela frase que é justamente a que eu quero trazer aqui pra vocês, né? Eu não sou mais uma pessoa, eu sou uma ideia, Lula é uma ideia. Todas essas frases, gente, vêm dele. Ele, Lula se auto-intitula, se comparou a Jesus. Agora, observa um detalhe. Nas questões Bolsonaro, as frases não vêm de Bolsonaro. As frases vêm de pessoas ao redor de Bolsonaro que lutam por aquilo que Bolsonaro busca para o país. Ou seja, não é Bolsonaro se auto-reconhecendo ou se auto-proclamando. Mas é o reconhecimento das autoridades da população. Que é o caso dessa matéria aqui, olha só. Tarcísio a Bolsonaro. Você não é mais um CPF, você nos mostrou valores. Olha aqui a diferença. Então, parece que aquela frase de Lula, que não é mais uma pessoa, é uma ideia. Bom, é realmente. É uma ideia bem das ruins. Ou tá querendo esquecer. Gente, cerca de 750 mil pessoas foram para a Paulista ontem, dia 25. Agora você entende porque a esquerda estava desesperada. Agora você entende porque Lindenberg e Farias estavam criticando as manifestações, dizendo que ia ser um ato antidemocrático, virolento, né? Ia ser um gol. Aquela coisa toda que a gente já conhece. Eu imagino que eles devem ter ficado em casa pensando, cara, nós bem que podia ter ido também, né? Porque estava tão bonzinho. Ele devia estar com a Glaze lá, né? Os dois juntos, garradinhos, sei lá, né? A gente podia ter ido, né? A gente podia ter ido para assistir o Bolsonaro. Rapaz, atira lá pela televisão, pelo celular, os dois lá. Eles devem ter ficado com vontade de ter ido. Porque estava muito bem organizado o negócio. Parabéns à Polícia Militar. Parabéns à Polícia Civil. A Metropolitana. Todo mundo fez um trabalho excepcional. Além das manifestações, não houve confusão, não houve quebra-quebra. Pelo contrário, houve oração, houve alegria, houve festa, houve comemoração. Houve a força democrática do povo brasileiro ali na Paulista. Vamos para a matéria? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações. Marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição, você já sabe, vai encontrar a nossa chave Pix. Uma forma de você colaborar com a gente e ajudar o nosso canal. Dê aquela força aí, a gente precisa muito da sua colaboração. As nossas lives, gente, são todos os sábados, às 20h30min. É que o seu comentário ganha voz. E no final da descrição tem o link para o nosso Twitter, onde você já sabe todas as matérias em primeiríssima mão para você. Segue a gente lá. Bom, ex-ministro da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, disse neste domingo 25, que Bolsonaro não é mais um CPF, mas que ele representa um movimento que mostrou valores ao povo brasileiro. A declaração ocorreu durante um ato em prol da democracia que começou às 15h deste domingo, na altura do Museu de Artes de São Paulo, do Chatea... Tobrã, Masp, em São Paulo. Você não é mais um CPF. Você não é mais... Você não é mais um CPF. Você é mais... Perdão, deixa eu voltar aqui que a página está andando. Você não é mais um CPF. Você não é mais uma pessoa. Você representa um movimento. Você representa todos eles que aprenderam, que descobriram que vale a pena brigar. Família, que vale a pena brigar pela pátria, que vale a pena brigar pela liberdade. Você nos ensinou valores. Você nos mostrou o caminho. E por isso, neste dia, a única coisa que a gente pode dizer é muito obrigado, Bolsonaro. Em seu discurso, o governador de São Paulo destacou algumas ações realizadas nos quatro anos da gestão Bolsonaro. Tarcísio disse que não era ninguém antes do ex-presidente apostar em pessoas como ele. E tem aqui um detalhe, gente. Ninguém melhor do que Tarcísio de Freitas, cara. Presta atenção nisso aqui. Ninguém melhor do que Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, ele já foi do PT. Tarcísio de Freitas, ele já trabalhou, ele era do DENIT na gestão Dilma. Prestem atenção. E eu lembro como se fosse hoje quando Bolsonaro escolheu Tarcísio de Freitas a peia que deu na imprensa. Ah, Bolsonaro chama a petista, Bolsonaro chama. E começou aquela bagunçaiada toda. Sabe qual é a diferença, gente, de Bolsonaro para a esquerda? É que Bolsonaro vê as pessoas como elas são. À esquerda, elas exploram as pessoas. Tarcísio foi um desses. É um cara que estava lá, foi do governo Dilma, foi ali do Bolsonaro, viu no cara potencial, falou, não, esse cara aqui, ele tem potencial. E aí só por isso, gente, já quebra a questão da perseguição. Só isso já mostra que Bolsonaro é um cara que governa para todos. Todos aqueles que querem o melhor para o Brasil. Pegou o Tarcísio de Freitas, pegou esse cara, jogou lá na infraestrutura, botou o menino para trabalhar, o cara foi trabalhando. Toda obra que Tarcísio fazia, Bolsonaro dizia, olha a obra que eu fiz. Não, olha o dedinho. A obra do Tarcísio. A obra do Tarcísio. Assim como na saúde, assim como na educação, a obra era do ministro que faria, que estava à frente daquele trabalho. Isso fez com que o nome do Tarcísio e de muitos outros aparecessem no Brasil. As pessoas conhecessem quem era. Hoje o PT não tem um nome para substituir Lula, mas Bolsonaro tem vários nomes para substituir ele, se for preciso. Porque é um cara que não traz tudo só para si, ele divide com os companheiros. Segundo o Tarcísio, o ex-presidente nunca pegou nada para si, nunca quis o crédito, sempre entregou o crédito para quem trabalhava com ele. Não acontece isso no governo Lula. No governo Lula, se der merda, aí sim. Aí, meu amigo, a culpa é do ministro. Agora, se for bom... Companheiros, por quê? Companheiros, eu fiz isso aqui. Companheiros, eu fiz o quê? Eu fiz mesmo que eu esqueci. Ah, sim, puta. Eu fiz aqui. Me diz aí de novo o que foi que eu fiz aí que eu esqueci. É, o quê? Quem lembra? Quem lembra que a água chegou no Nordeste? Que a água chegou no Ceará? Que a água chegou em Pernambuco? Que a água chegou no Rio Grande do Norte? Declarou. Quem lembra que quando as pessoas passaram necessidade, veio o auxílio emergencial? Quando as empresas iriam quebrar, veio o benefício emergencial? Veio o Pronamp? O governador ainda lembrou dos títulos de terra entregues durante a gestão Bolsonaro e do PIX. Quem lembra dos quase 500 mil títulos de terra que foram entregues nesse período? Gente, quem lembra do PIX? Continuou. Um presidente que abaixou o imposto, aumentou a arrecadação e entregou o Brasil com superávit. Diferente do que está agora, né? Quase 300 bilhões um ano depois de governo Lula. Disse Tarcísio. Um presidente que só se preocupava com as pessoas. Por fim, Tarcísio disse que Bolsonaro sempre respeitou Israel e a luta do seu povo. O presidente, que sempre defendeu a liberdade acima de tudo, concluiu. Cara, é... Como mostrou o Oeste, a manifestação começou às 15 horas deste domingo, na altura do Museu de Artes de São Paulo, Arci Chateaubriand, MASP, na Avenida Paulista, em São Paulo. O ato, que começou com uma oração feita pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, é organizado por aliados, como o pastor evangélico Silas Malafaia. Malafaia custeou o valor de dois trios elétricos, em que Bolsonaro e autoridades ficaram. O valor foi de 100 mil reais, segundo o pastor, foi pago com os recursos pessoais dele. Tá aí, gente. A matéria. Fechou, cara. E ó, pra vocês verem, né? Na esquerda, se critica tanto Bolsonaro malvadão, machista, né? Quem fez a oração, quem abriu o evento, Michele Bolsonaro. De novo, cara. E não é o empoderamento da mulher, não. Não é aquela coisa... Não, não, não. Pelo contrário. É a mulher ocupando espaço de forma delicada, sem perder o seu brilho, sem perder a sua delicadeza. E, devagarinho, Michele Bolsonaro vai mostrando às mulheres que não precisa desse negócio do empoderamento feminino, passando por cima de todo mundo, não. Basta ser mulher e ocupar o seu papel de forma responsável. Sem briga. Aí, parabéns à Michele, né? E teve o ato do Bolsonaro pegando nas mãos da Michele, né? E abrindo o coração. Cara, o povo não faz um negócio desse com o Janja, não faz não. Porque se ele fizer, meu Deus do céu, lascou é tudo. Se ele abrir o coração pra Janja, meu pai. Vamos pensar nesse negócio. Vai que ele resolve querer imitar isso. Não, vai. Pelo amor de Deus. Pra não passar vergonha. Comentários pra gente finalizar, né, gente? Vamos finalizar aqui. Fátima Menezes, minha amiga, comentando. Deus proteja o presidente Bolsonaro e seus apoiadores. Amém, minha amiga. Comentou no vídeo. Ato pro Bolsonaro e impulsiona comércio na Paulista. Show de bola, cara. Vamos lá aqui. User. Tá. User. Eu não sei se esse nome aqui, User X, Aqui tá o nome todo. Eu acho que é não sei o que do Carmo. Eu lembro, o nome não apareceu aqui. Mas eu lembro que eu vi no celular esse comentário. E tava o nome. Não sei se é Maria do Carmo. Alguma coisa do Carmo. Alguma coisa assim, né? Aqui tá User XD9. Apareceu um monte de letrinha no lugar do nome da minha amiga aqui. Mas ela comentou. Adoro o seu vídeo. Tava com saudades. Querida, tô sempre por aqui. O difícil é o YouTube mandar pro povo. Mas, ó, é Carmen. É do Carmo. Eu não lembro o primeiro nome. Mas eu lembro do Carmo. Eu vi no celular o comentário. Por isso que eu sei que é ela que tá comentando. Então tá aí, querida. Obrigado. Mas, infelizmente, o nome não apareceu aqui, gente. Apareceu esse monte de letrinha aqui. Não sei se é o computador. Não sei se é o YouTube que faz isso de vez em quando. Vai ser gigante. Multidão já ocupa a Paulista na manhã deste domingo em ato pro Bolsonaro. Já foi gigante, minha amiga. Já foi gigante. Fátima Menezes. Pra gente finalizar aqui. O nome da Fátima veio certinho. Se não for Bolsonaro, será Tarcísio. Vamos lá. Mas eu acho que não vai ser Tarcísio, não. Acho que Tarcísio vai ficar mais um no governo. Sobe para quatro. Mais um governador. Acaba de confirmar presença em ato pro Bolsonaro na Paulista. Tá aí. Um abraço, gente. Fui.